E olha só, chegaram aqui mais algumas encomendas da China e vamos fazer o unboxing aqui. Vamos tirar a caixa, vamos ver se demorou, vamos ver como é que foi depois da vinheta. E vamos lá pessoal, por quê? Porque dentro desses produtos aqui tem um produto diferenciado, tem um produto, eita rapaz, eu não sei não, eu não sei nem se vai funcionar esse pio de uma égua e também não sei nem qual é a embalagem que ele tá, tá gente? Vamos descobrir aqui no decorrer do vídeo, vamos abrindo as caixas, lembrando claro que se você ainda não é inscrito no canal, já tá aquele dedo aí no se inscrever, já clica também no gostei, todo mundo clica no gostei, porque vamos abrir aqui essas embalagens. Vamos começar por esse aqui, que é o que tá mais perto da câmera secundária, né? Vamos abrir, parece que são dois produtos, na verdade, eita diabo, tá roubando tudo. Na verdade são vários, vários produtos, porque se, capinhas, olha só, temos uma capinha aqui pro iPhone, temos uma capinha aqui pro S10 Lite, na verdade tá dizendo Lite aqui, mas não é Lite, tá gente? É o E, e por sinal, menino poeira não, olha, todo, só o pó da rabiola. Porque tava cheio de buraquinho, cara, a embalagem, parece que vieram, que era um cachorro mordendo essa embalagem, pelo amor de Deus. Aí temos capinha aqui pro 11 Pro, temos aqui pro S20 Plus, 11 Pro Max, essa é interessante, viu? Essa daqui é a retada, achei bonita demais no site, e aqui eu também tô achando bonita. Essa daqui, a cor tá muito bonita, ó, a textura emborrachada, gostei, as bordas, ó, não muito duras. Acho que a capinha é legal, hein? Olha só, tem um moto de capinha aqui, inclusive tem uma da Blitzwolf, olha, você tá achando, como é isso aí, macho? A Blitzwolf tá fazendo até capinha. Pois é, ó, tava lá disponível, eu comprei. Olha só, é uma capinha que tem um sistema de fechamento, cara, ele fecha a lente, ó, as câmeras. Presta atenção, rapaz, tá as câmeras expostas aqui, aí você, pô, fechou aqui. Vamos lá, vamos testar, vou tirar essa daqui, que eu uso há 32 anos, vamos colocar essa daqui da Blitzwolf, capinha da Blitzwolf. Olha, pegou bem, hein? Tá? Legal. Botãozinho livre, o cliquezinho, beleza, confortável, a propaganda da Blitzwolf aqui, e aqui a proteçãozinha que ficou um pouquinho dura depois que eu coloquei o aparelho, ó. Beleza, travou, agora pra puxar, é, dá um pouquinho de trabalho, mas chega de falar de capinha. É capinha que não acaba mais, depois eu vou distribuir pro pessoal aqui. Na verdade aqui tem capinha de vários e vários aparelhos, modelos diferentes, pro pessoal lá de casa. E olha só, pessoal, o tempo que levou e o preço tá aqui, tá gente, ó. Todos os modelos que eu comprei, direitinho, bonitinho. Vamos ver o tempo. Olha só, foi postado aqui dia 25 do 8, sim, tem muito tempo que chegou esses produtos, tava ali esperando pra eu gravar esse vídeo. Olha só, postado dia 25 do 8 e chegou dia 10 do 9, então foram aí mais ou menos uns 16 dias. Ó, já tem mais de um mês, cara, que chegou, tem mais de um mês que tá aqui guardado e eu ainda não tinha gravado, olha isso. Mas agora vamos pra essa grandona aqui, vamos pra essa caixa grandona que é um fone de ouvido de uma marca que há muito tempo eu não trazia mais pro canal. Antigamente eu trazia bastante fones de ouvido dessa marca, o pessoal gostava demais, porque entregava uma qualidade muito boa pelo que custava. E acredito que eles tendem sempre a melhorar, né. Olha só, é a Blue Video, modelo T7TH aqui, ó. Sétima geração desse fone de ouvido, cara, eu tô bem ansioso pra testar esse fone de ouvido, confesso pra vocês. Eu acho que eu vou fazer um vídeo específico dele, porque ele tem várias características legais, inclusive, ó, o Bluetooth já é o 5.0, drives de 57mm, são gigantão, é uma baita de uma chapula de fone. Tem aqui, ó, até mil horas de stand-by, se você não estiver usando, mas em escutando música ou em ligação até 30 horas de duração, isso é um absurdo, gente. E tem aqui o sistema de cancelamento de ruído ativo, isso é arretado. Se você nunca usou um fone com cancelamento de ruído ativo, recomendo muito que você teste um. É muito boa a sensação, parece que você tá no espaço, você não escuta nada que tá passando, aqueles ruídos de carro, de avião, essas coisas, é muito legal. Vamos ver quanto tempo demorou. E olha só, pessoal, o preço dele é 289, na verdade, esse preço que tá aqui agora, ele pode tá mais caro ou mais barato, quando você estiver assistindo o vídeo. Eu vou tentar desenrolar aquele cupom de desconto, que eu sempre tento, né, alguns produtos eu consigo, outros não. Então você clica aí no link da descrição e verifica, pode ser que tenha cupom, você usa e já economiza, isso é legal. Aí olha só, ele tem o vermelho, o amarelo e o preto, cara. E aqui tem todas as características que eu vou falar pra vocês no vídeo específico. E ele foi bem rápido pra chegar, olha só, ruído aqui, T7, 11 dias corridos e 7 dias úteis, foi realmente muito rápido. E agora vamos pra um item diferenciado, pois é, olha isso, gente, olha isso que eu comprei lá na China. Você vai dizer, Rezeal é doido, Rezeal é maluco, doidinho, descontrolado o homem. É uma arma, cara, não, não é uma arma, nossa, que arma. Mas olha a caixa que ele veio, cara, olha que louco isso aqui, presta atenção. Olha isso que louco, gente. Ó, presta atenção, você não tem nem ideia, né, você não tem nem ideia do que se trata. Bota aí nos comentários se você imaginou que eu ia importar um negócio desse, coloca aí. Presta atenção, rapaz, há uma baladeira, uma baladeira, olha que doido, velho. Mano, agora é pesado, velho, muito pesado isso aqui. É ferro, cara, isso aqui é de ferro, eu não sei nem como é que monta isso aqui, eu nunca tive uma baladeira tão tecnológica, tão high-tech. Ó, mano, é madeira e ferro e metal, isso aqui é metal, o meio dela é metal e você bota a mão, acho que é assim, né. Agora uma coisa, uma coisa interessante, eu chamo isso aqui de baladeira, né, porque eu sou do Nordeste. Vocês aí, como é que vocês chamam isso aqui, estilingue, é, coloque a peteca, tem gente que até peteca chama isso aqui, ó. Dando, ele tava dizendo aqui que é baladeira também, todo mundo que eu conheço chama por baladeira lá na região, aqui eu não sei. Coloque aí nos comentários o nome que vocês chamam esse tipo de dispositivo mortal. Na verdade, ele vem com essas coisinhas aqui, ó, essas esferas, é muito bom isso aqui pra fazer tirar o alvo, cara. Vem até chato, mano, olha isso, que negócio doido é esse, cara, ó. Vem até isso aqui que eu não sei pra que serve, eu vou descobrir, eu vou olhar o manual, eu vou olhar, eu vou montar isso aqui. Olha só, gente, vem até, ó, são três soros, tá, três soros pra cada um, você encaixa aqui dentro e vem um reserva. Lógico, isso aqui não vai durar muito tempo, com o passar do tempo isso aqui vai romper, ela começa a criar boqueira, chamava de boqueira isso aqui. Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui e vamos descobrir quanto custou. Ó, não é muito barato não, viu gente, ó, 136 reais esse estilingue aqui, ó, ele chama de estilingue lá também, ó, a tradução. Ah, cara aqui, ó, tático é mira tática ajustável, então, ó, olha aí, tem até mira, vai dar certinho, com certeza eu não vou errar um, cara. Sobre a demora, olha só, gente, 25 dias corridos e 16 dias úteis, então não foi tão rápido assim, né, tiveram vários outros produtos, produtos bem mais rápidos. Agora vamos abrir isso aqui, isso aqui é um negócio, cara, louco, velho, é um cadeado que funciona com a digital, presta atenção, presta atenção nisso aqui, já estão dizendo que vão roubar de mim. Já estão dizendo aqui, né, o editor, já disse aqui que não quer nem saber, vai usar para guardar os capacetes dele, vai usar esse cadeado aqui. Agora eu dou, agora eu dei, ó, leitor de digital, entrada micro USB para recarregar, olha só, ele deve ter uma bateriazinha aqui dentro, claro, né. E agora o que resta saber, ó, tá travado. Será que isso aqui, um, será que isso aqui tem segurança, ó? Botou o dedo, qualquer digital, eu acho, por enquanto, até você cadastrar, ele vai, vai funcionar, ó, tá vendo, ó, cara, que legal isso aqui, mas vamos ver como é que cadastrar digital. Pressione por 8 segundos, quando a luz ficar azul, né, piscando, aí você vai lá e pressione, e coloca o dedo, eu não entendi direito ainda, eu tenho que ver isso aqui direitinho, mas com certeza, ó, 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 parcelo o dedo, bichar. Tem um motorzinho aqui dentro, ó, 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 é o motorzinho que faz a engrenagemzinha que trava, né, ó, pra frente e pra trás, gostei. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, pra ficar mais fácil, pra não fazer um vídeo aqui no YouTube só sobre ele, eu vou fazer lá nos stories, lá do meu Instagram, eu vou gravar e vou salvar nos destaques, pra ficar salvo mesmo no meu perfil. Então, se você quiser saber como o funcionamento, se realmente deu certo, vai aqui, ó, tá na descrição, o link pro meu Instagram, vai lá nos destaques, no meu perfil, e vai ter um vídeo, vários stories falando sobre isso, e se realmente isso aqui prestou. Tô doidinho pra saber, igual a vocês, curioso! Ei, Rezão, mas quanto foi que custou isso aí, macho? Diga logo, pera aí, vamos ver aqui, rapaz. 159 conto, menino, mais 23 de frete, tomara que tenha um cupom legal, viu? E olha só, pessoal, foram 12 dias corridos e 10 dias úteis para chegar, então foi legal, cara, foi muito rápido. Agora vamos para esse outro item aqui, o que será? Vem vários, aqui tem várias coisas aqui dentro, que é um dispositivo muito simples, mas que é muito útil isso aqui, cara, muito, muito útil. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui, o que que acontece? Sabe fita de LED? Essas fitas de LED baratinhas que a gente compra, que não, você não consegue controlar elas pela voz, né, pelo Google, pelo Alexa, ou pela Siri do iPhone, da Apple. Com isso aqui, se você compra esse dispositivo, você consegue controlar, você vai conectar a fonte que já vem na fita aqui, e essa parte aqui, você vai conectar a fita, cara. E aí ela vai ficar uma fita de LED inteligente, onde você vai conseguir controlar com a voz. É tanto que esse dispositivo, eu vi lá no canal do Phelps, quem não conhece, ele faz muito vídeo de smart home, mostrando esses produtos que dá pra transformar algumas coisas ou várias coisas na sua casa em dispositivos inteligentes. Muito legal, Phelps manda muito bem. Quem não conhece ainda, pesquisa aí no YouTube, Phelps, casa inteligente, vocês vão ver. E olha só, gente, ele não é tão barato, tá? 58 reais, 19 reais de frete. Sobre a demora, vamos ver aqui, cadê? 18 dias corridos e 12 dias úteis para chegar. Ah, e até agora, não fui taxado em nada, absolutamente nada. Isso é muito bom, cara, eu quero é que o governo vá pra merda. Não quero saber não, meu amigo, eu não vou pagar mesmo não. Agora vamos descobrir o que é que veio aqui dentro, vamos lá. Opa, Blitzwolf, hein? Blitzwolf, claro que tem que ter, né, Renato? Claro que tem que ter algum produto da Blitzwolf que nós já vamos ver nesse vídeo aqui. Isso aqui é top, mano, isso é top. Isso aqui promete ser muito, mas muito completo. Vamos ver agora. Olha só, mano, olha o tamanho da chapola, doido. Rapaz, arre, é com a marcha, olha o dedo, eu olhei na foto, cara, eu não tinha noção que era desse tamanho. Olha isso, gente, olha isso aqui. E olha só, pessoal, ele tem até uma cavidadezinha aqui que eu acho que é pra colocar um tablet. Caso você tenha um tablet, aí você pode colocar. Mas ele foi dispositivo USB-C, você vai conseguir usufruir de tudo isso aqui, ó. Entrada pra fone de ouvido, USB-C, carregamento, HDMI, HD, que se eu não me engano suporta até 4K, 30 quadros por segundo, VGA, porta LAN, micro USB e o ISD normal, duas USB-C 2.0 e duas USB-C 2.0 e mais uma USB-C. É realmente muito, cara, muito completo mesmo, pra quem tem um dispositivo com poucas portas e poucas possibilidades. Aqui você vai expandir demais. O preço não é aquela coisa tão maravilhosa, né? Quase 300 conto, mas quase 30 reais de frete. Mas é aquela coisa, é pra quem precisa. Se o cara tá precisando, compensa, porque ele vai entregar, sim, muitas e muitas possibilidades. E o tempo pra chegar, olha só aqui, 18 dias corridos e 12 dias úteis. Viu aí, né? Viu aí que a Blitzwolf não tá pra brincadeira, meu amigo. O sistema é bruto. Agora, aqui tem dois dispositivos, dois dispositivos. Temos uma lâmpada da E-Lite, que é uma marca da Xiaomi, essa marca aqui. Gosto demais dos produtos dessa marca. É uma lâmpada de filamento, sabe aquelas lâmpadas bonitas, decorativas? O intuito dela nem é clarear, né? Ela acho que clareia um pouquinho, mas é mais beleza, né? É uma questão mais de estética, olha só, são filamentos aqui. E olha só, pessoal, no site aqui, olha só, a gente consegue ver mais informações. É o modelo E27, então ela é compatível com esses bocais mais comuns. Esse modelo é de 6 watts e 2700 Kelvin, o que quer dizer que ela é bem quente, tá? É uma cor bem quente. E suporta a Alexa, suporta o Google Home e outros dispositivos inteligentes. E olha só, demorou 20 dias corridos pra chegar. Então foi razoável o prazo, né? Realmente foi razoável. Bem legal isso aqui. Eu não sei ainda onde eu vou colocar, né? Eu comprei pra botar aqui no estúdio. Não sei, vou procurar um lugar. Eu acho muito bonita essas lâmpadas de filamento. E eu acho que é bom ter um espaçozinho, alguma coisa pra dar uma enfeitada, né? E o outro, o último dispositivo é um suporte, suportezinho normal de, acho que tablet e celular. Olha só, você vem aqui, apoia aqui, você tem essa possibilidade, na verdade você só tem essa possibilidade, você não consegue girar, tá? Só essa daqui. E tem que botar umas borrachinhas, olha só, ele vem com umas borrachinhas aqui pra poder proteger o aparelho, né? Porque você tem que botar, senão vai arranhar, vai arranhar seu dispositivo aqui, ó. Você coloca essas borrachinhas aqui. Nessas curvas. Ah, e aqui embaixo também. Se eu não me engano, eu comprei um prata também. Tá pra chegar aí, porque tem o preto, mas eu quero um prata também que era bem bonito. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Custou R$ 44,00, tem o preto e tem o prata. Tá vendo aqui, ó? E sim, eles dizem aqui que suporta até um tablet. Eu não sei se vai ficar tão firme, que eu acho muito pequenininho isso aqui, ó. Essa extremidade aqui, sei lá, cara. Um smartphone, de boa. Agora, um dispositivo muito grande, pode ser que dê algum problema. Não sei não, hein? Não sei não. Mas e aí? Digam aí, coloquem aí nos comentários qual desses dispositivos vocês mais gostaram, vocês mais queriam ter. Coloquem aí. Porque, quem sabe, né, eu posso sortear lá no grupo GT Ofertas do Telegram. Se você não tá lá ainda, já corre, fica lá. Eu sempre tô lançando ofertas lá. Inclusive, tô fazendo sorteio uma vez por mês. Quem sabe eu posso até aumentar esse número pra galera. Só pra galera que tá lá dentro, tá? Então, se quer participar dos sorteios, corre pra lá. Tem link na descrição. E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!